Oi, eu sou a Maria Nicole. Oi, eu sou o Gabi Pacheco. Tá começando mais um vídeo da DOL, se não temos vinheta. Ah, achei que era a volta da vinheta. Não, tá confundindo o Eu, Você e Nós com a DOL só. É que vocês tão muito fã, né? Vocês tão muito Eu, Você e Nós. Gente, é o seguinte, as meninas estão ali no outro quarto, no quarto da Emanuele. A gente tá aqui no quarto do Gabi, que agora vai ficar o quarto do Gabi, porque ele vai ter que vir pra cá. Não, tá vendo? Me exagera. Ah, praticamente, né? O Gabi vai ter que vir pra Cascadão há um tempo, aí ó, pode ver, esse é o quarto, vai ficar aí. Mas é pertinho de casa. Não, coisa pouca. Tipo, o quê? Dezoito anos só. É só prazoito horas, esquentado. Não, tranquilo. Fora isso, Tantana. Ih, como vocês tão vendo, o Gabi, né? Atirador, paquerador, com a Amanda Bolito, nossa loira. E aí, nós vamos trovar a Amanda hoje, que você vai fazer ciúmes da Amanda comigo. Mas você não tinha me falado qual era o título do vídeo pra você me filmar aqui? Tinha assim, tinha, tinha, tava lá. É, tá bom. Vamos fazer, né? A gente tem que fazer pra agradar vocês, mas... Aí depois eu vou... Não, não sei. Por que você tá namorando com ela? Não, não sei. Mas ela vai ficar com ciúmes, provavelmente. Eu não sei, gente. Eu nunca tive uma situação assim com a Amanda. Então vamos ver qual que vai ser a reação dela. Aí eu sou o teste, né? Não, isso é o vídeo. Isso é o vídeo. A gente vai trolar a Amanda. E é isso. Antes de começar o vídeo, deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Me sigam lá no Instagram, eu, Maria Nicole Oficial. Arroba Galapacheco e arroba... Dolls House Oficial. Gente, é isso. Eu tô ansiosa. Espero que a Amanda não fique brava comigo. Eu não tô ansiosa e espero que ela não fique brava comigo. Não, ela tem que ficar brava com você. Ah, não. Ela tem que ficar brava com você. Não, porque você que vai fazer ciúmes. Ah, e você não, né? Você que é a amiga dela de sempre. Ela tem que ficar normal. Ela tem que, tipo... Mas você que vai estar fazendo coisa. Eu não. Tá bom, ela tem que ficar brava com os dois. Não. Gente, é isso. Mas é super certo no final. O que a gente acha? Gente, é o seguinte. Nós pedimos pra Emanuele colocar uma câmera lá no quarto escondida. E eu acho que já tá gravando e a gente já pode ir. Véi, vamo, né? Olha, a culpa vai ser sua. A culpa vai ser sua. Minha, a culpa vai ser sua, véi. Gabriel, fica... Tá bom. Entra, Gabriel. Oi. Meu Deus. Oi, gente. Não, complica, Ravel. Ai, meu, você viu isso. Eu preciso de 10 mil vezes. Não. Vai ser oi? Ah, legal! Não sei. Não sei. Tinha que ver. Vai ser oi, vai junto. Não sei. Ah, não quero ser oi, então? Precisa aí, né? Pra jantar, fazer alguma coisa. Ah, mas eu vou acabar dizer que não quer. Ah, um, mais dois. E aí, você? Ah, do nada. Ai, mano, sério. Eu ia começar a maquina, senão ela me encerrou, porque eu tô me encerrou. Me encerrou pra não sempre, até o meu lugar ele é tão... 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 Daqui, Gabriel! Para de me estressar. Como é que... Ah, é, Gabriel! Uuuu! Como é que é a música? Tchau, tchau, Gabriel, Alias. Como é que é a música lá? É... Tava eu e eu, gente. Essa dele, essa bagulha, eu confesso. Só pra mim, decora. É que a gente tinha esquecido. Ah, vou te acertar com meus seguidores. Ah, não. Você tem que ter unha de novo? Não. Tá bonito. Obrigada. Não, tá pintada dele. O que você chegou? Ah, sei lá, não. Fiquei reparando muito. Não, comigo. Ah, tô amendo. Ai, véi, que preguiça. A gente vai onde, Gabriel? Sei lá, não conheço cascabel. Ah, você que é isso aí? Mas é, vai sair só vocês? Ué, ela te perguntou se tu quer ir. Se tu quiser ir mais, vai junto. Não sei se tu quer sair. Não sei se tu quer sair. Perdi. Você é burro, hein? Como é que é, amiga? Você não tá falando bem? Amiga, como é que é? Hã? Porque eu não quero te mandar mensagem se ele tá bloqueado. Amiga, você não voltou falar com ele, né? Nossa. Ô, mas esse é boa que eu não vou falar. É o que que eu não vou falar. Será que eu não vou falar? Será que eu não vou falar? Amiga, por que ele te mandou mensagem se ele tá bloqueado? Para, véi. Porque... Eu não sei, eu tô fazendo pergunta só. Ele te mandou mensagem. Tava eu e eu cheguei hoje. Ai, eu cheguei hoje. Não cheguei, véi. Não cheguei. Que fofo. Você tinha... Prontado, descuai. Ele tem que vender pra quê? Ué? Sim. A cama tá toda ocupada. Tá. Só falei que fofos. Ué, vale. Ué, vale. Ué, xiii. Você vai pra mim, sim. Sobriu o que, mano? Você tem que ser só fofos, João? Não. Não, nada, galera. Não, nada mais foi isso. É? Fofos porque... Porque vocês são fofos. Olha, gente. Olha, gente. Fala isso. Fala isso do nada. Tá bom. Estranho. Vocês ficam com vocês. Mano, eu não tô fazendo nada. Fala que eu... Fala isso do nada. O que aconteceu nesse rolê de alônia da Elana? Fala isso pra mim. Juntos. Tu também foi pro outro rolê, amor. Mas eu nem falei nada. O que que eu tô falando de rolê? É mesmo de rolê, Luca? Olha, eu achei. É, Luca, eu vou te falar. É, eu tô vou te falar. E eu falei, por que será que deu nesse rolê de alônia pra você estar ali em cima? Ah, eu pensei que deu era. É isso. É verdade, né? Não, a gente só foi num rolê junto. Você tava num rolê, você tava num outro. Você não vai estar aqui comigo, Pacheco? Ué? Ué, velho. O que que muda? Nada. Está todo mundo aqui esperando pra gravar. Tá bom. Eu só fiz uma pergunta. Eu só tô respondendo. Eu só tô respondendo. Eu só tô deitando aí. Eu não vou deitar. Tá bom. Tá bom, velho. Eu só tava... Eu só tava apoiado nela, velho. Eu não tô achando ruim, velho. Eu só falei pra você deitar comigo. Tá bom. Deita aqui. Qual o problema? O que que muda, velho? É pra você deitar aquela mãe hoje. Ai, dá licença, velho. Eu tô saindo aqui. Eu tô indo no banheiro. Já tava acertando suiu? A apidade. Tadinha. Deixante. Não, a Amade. E tu, bota no fogo, né? O que? Tá lá, eu e eu. Minha irmã, você tá brava? Tô brava? Não, você saiu. Não, você saiu brava. Você saiu brava? Eu não saí brava. Você falou alguma coisa, mas tipo, você tá te incomodando. É, é só conversar, gente. Todo mundo é amigo. Cara, não tem nada me incomodando. Você foi no banheiro, meu. É, mas tem coisa me incomodando. O que? E você sendo burra? É trollagem! Que vídeo é esse? Ai, que vídeo é esse. Você não sabe? Você tá com ciúmes, você não sabe. Eu não, eu não. Eu não. Eu não. E quase segurou. Entrou longe, entrou longe. Ciúmes, Amandinha. Assume dos ciúmes. Tava eu e o Jardim, a favor. Como que é? A Trend tá com ciúmes? Tava eu e o Jardim, a favor. Miga, você completou a Trend. Então quer dizer que você tá com ciúmes. Relaxa, mulher. Bota um pouquinho. Relaxa, Amanda. Eu e o Gabi, nós somos amigos. Bate aí, Gabi. E trollada com... Ai! Que porra! Amigo é esse! Amigo! Eu deixo você na próxima. Eu não quero mais. Não! Tava eu e o vídeo foi esse. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Com sucesso. Tô lá. É verdade. Você não vai tentar aqui comigo não, Pacheco. É, não sei o que aconteceu nesse rolê ontem, né? Que nóis que eu tenho desse cara. Tô lá. A gente tava conhecendo lá no rolê essa trollagem. Entendeu? Vocês são dois idiotas, eu não gostei, sério Não gostei, pra que canal é isso? Pra dolls I am doll I am doll Olha a Amanda aqui, olha só como a Amanda tá agora Para a Camille, velho Você acha que eu tô namorando? Eu tô namorando com essa cara, você saiu bravou Beijou boquinhas ontem? Eu não sei Não, não beijou minha boca Quase, porque tem um menino lá que abraçou ela Só faltou ela dar um socão na cara dele Então o vídeo foi esse Deixa o like no canal, se inscreva no vídeo Ativa o sininho, me segue no meu Instagram Segue todo mundo aí nas redes sociais E o meu, é uma da bonita Eu mereço mais ser Um beijo Eu saí das dolls, por acaso? Tá aí, ó, deita a dona, viu? Depois que a gente fala que você não faz nada pro canal da dolls Ela tá fugindo desse vídeo Não acha, bicho Eu, Maria Manoel, oficial, beijo Tchau 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 Tchau